Fala galera, tô curiosidade? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal e hoje, rapaziada, trazendo um vídeo que meus inscritos do outro canal gostavam bastante, então eu tô trazendo aqui no Standoff 2, espero que vocês gostem também. Eu me chamo Patrick, mais conhecido como P7 Void. Se você é novo no canal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ouvire os outros vídeos de Standoff que tem aqui, tem CS também. E é isso aí, rapaziada. Hoje eu vou reagir ao Nortons, tá ligado? Um colega meu que joga Standoff, ele falou que ele é o melhor jogador do Brasil, eu não sei, vocês que estão ligados mais no competitivo do que eu, me falem, por favor. Já é, rapaziada. Então eu vou reagir aqui ao vídeo do Nortons, Distance, tem 244 mil visualizações, postado em dezembro de 2019. Garoto tá voando, hein? O link do vídeo vai tá aqui nos comentários, então quem quiser ver o vídeo na íntegra, vai tá aí nos comentários. Talvez eu veja dois vídeos, tá ligado? Porque é três minutinhos o vídeo, então é curtinho. Então dá pra ver suíbe, né rapaziada? Então é isso aí, rapaziada. Vamos ver o vídeo aqui. E será que o melhor player do Brasil é um cara pica? Ou então é tipo, ah, bonzinho. É esse que a gente vai ver aqui. É nóis, deixa o like, se inscreve no canal e... E tamo jogo. Um, dois, três e... E aí, pede, né? O efeitozinho do vídeo maneiro, tá ligado? Ó, o bicho é bom no PC50, hein? HS only, pai. Cê é louco. Peraí, não esperava pra essa musiquinha assim, não. Esse pixelzinho eu ainda vou aprender a subir aí, viu? Esse pixel é bom pra pôr. Nunca subi ele até hoje. Ele é bom... A mira dele é firminha, tá ligado, velho? Tipo, o HS dele pega gostoso, cê ligou? Por exemplo, a minha mira, ela fica toda balangando no cara. A dele já não, tá ligado? Vai firme, cê ligou? Interessado. A música é louca, né, velho? Baneirinho. Então, uma dica pra ele, tá ligado? Não sei se ele está vendo esse vídeo ou se ele está aceitando crítica construtiva, cê ligou? Eu acho que esses momentos que não acontece nada, ele poderia acelerar, tá ligado? Ia ficar um vídeo muito mais frenético. Por exemplo, no critical ops tem o metal que ele faz muito bem isso, tá ligado? O high dash dele é bem frenético, fica muito legal nesse vídeo. O vídeo dele está na velocidade normal o tempo todo, tá ligado? Se ele der essa acelerada no momento, por exemplo, que ele estava plantando, sem fazer nada e tal, só deixar o momento das balas, ia ficar bem mais interessante. Agora a mira foi lá por causa do caralho, hein, jogador? Olha o teleporte padrão do jogo, né? Quero ver tapzinho, será que tem? É difícil dar tap no stun off, porque a movimentação é feia, tá ligado? Pra dar tap precisa de uma movimentação boa. Será que a sensibilidade dele é alta ou baixa? Vendo o vídeo, eu acho que a sensibilidade é meio baixa, mas não tenho certeza. Ó, pra mim que se dá pra essa. Tem que finalizar com tap, senão nem dá graça. Tchau. Vou assistir mais um aqui, rapaziada. Tipo, o vídeo está bem gostosinho, então, no final... Rapaziada, ó, eu assisti o vídeo lá que tinha bastante view, agora eu vou pegar o último vídeo dele, se ligou, pra dar uma comparada. O vídeo de 2019 e agora um vídeo atual. Vamos ver se o bicho evoluiu, ou se ele piorou, porque ele estava jogando o Critical, né? Então, vamos ver. E aí? O que eu falei, ó. O momento que ele está fazendo nada, ele acelerou, tá ligado? Fica melhor. Na edição ele evoluiu, já dá pra ver claramente, ó. Efeitozinho, escaralha 4, transição. Da hora. É, tá ligado. Isso que é da hora. Capizinho, ó. Acelerando fica muito mais da hora de assistir, se ligou? Mais da internet. Eita. Ah, o bicho é brabo. E essa jogada aí foi... Pra encher linguiço. Tipo assim, esse efeito eu não conto muito não, tá ligado? Não dá pra ver muito a tela, pá. Mais da hora, hein. Tem um efeito que eu acho muito da hora no Sony Vegas, tá ligado? Ele dá tipo um blur no bagulho, é muito da hora. É... Dá uma exposição, na verdade, tá ligado? Exposição forte, ó. Da que fica pique. Nossa, eu nem vi o cara lá. É da hora ver nego bom de AWP. Porque esse jogo é difícil jogar de AWP, velho. Os mapas são muito pequenos, tá ligado? E pra AWP isso é chato. É ruim, né? Isso me faz sentir... Caralho, tirou a mira na hora e não matou, velho. Nossa, peito, né? né? Queoga uma onda aí, né? Aei. squira. OH! uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhu huhuhuhuhuuhuhuhuhuhuauhuuuhuhuhu huhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuuhuhuuhuhuhuhcówuhuh A qualidade do vídeo tá boa também né Eu achei que a gente tava em câmera lenta mas o jogo aqui anda devagar mesmo Caralho que merda Tá vendo a movimentação do jogo é agarrada, é feio Vê se você entende o que eu falo Ó, o carinha lá ele fica parado do nada e dá uma andada mais rápida, olha só Vou botar até devagarzinho aqui Ah tá 1080 agora que eu venho Vê se vocês percebem se é só eu O cara tá parado Ele dá uma andada feia tá ligado, é uma andada fluida mano, isso é ruim demais pra matar os caras Deixa eu ver o outro se fez igual a doideira Mas tipo, não é fluidez esse jogo se ligou Porra, isso aí é escuro demais Mas rapaziadinha Esse foi o vídeo se ligou É... Deixa eu dar minhas considerações Sim, ele joga pra cacete, tá ligado Se eu pegasse ele na andada Se eu pegasse ele na andada Se eu pegasse ele na andada provavelmente eu ia pinar Tá ligado Eu não achei tipo, nada absurdo Como eu falei Queria ver se era tipo algo absurdo Igual a gente vê o coldzera jogando Caralho, absurdo Tipo, não é nada absurdo, tá ligado Mano, ele é que joga pra cacete mesmo, tá ligado Tem os méritos E o vídeo ficou da hora O primeiro Eu achei que as kills foram melhor no primeiro, tá ligado É... Mas... Estilo me encostando em habilidade Mas a edição não tava tão boa Esse aí a edição já tava legal Do jeito que eu falei Dá aquela acelerada E o vídeo fica mais frenético, tá ligado Tem como melhorar um pouquinho Não que eu seja, porra, especialista e tal É só um monte de vista mesmo, tá ligado Então é isso, rapaziada Nortons, se você estiver vendo esse vídeo Parabéns, você joga pra cacete E... Tomara que você... Não caia na arranca junto comigo, né viado É nó rapaziadinha Tamo junto Se você gostou do vídeo Veja os outros vídeos que tem aqui de standoff Se você quiser mais GX, deixa de comentários Que eu faço mais De grau máximo, se ligou rapaziada Eita nóis rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, falou Tchau